Não, agora, agora, agora já tá baixo aí E aí como é que foi na travessia do Mar Vermelho? É, teve uma hora que tava meio fundo, agora tá um pouco mais fundo E aí E aí E aí O que é isso? Esses bichos aqui, pai. Olha. Isso não morde. Está morde? Está fundo aqui? Não. Não chega a dar no pescoço. Grava isso. Será que eu não vou cair aqui? Não, só te firma bem. Te firma. Te firma, meu gelatinho. Olha a ceminha. Conseguiram chegar viva aqui do outro lado? Conseguiram. A Catiel estava difícil, não é? A Catiel está sempre perdida. Te senta para aí, Catiel. Catiel é vivente. Conseguiram sobreviver a passagem do Rio Jordão? Conseguiram. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha.